Imagina só, você descobrir que tem uma dívida quase milionária que não é sua. Foi o que aconteceu com uma mulher que se relacionou e casou com um homem que ela conheceu pela internet. Só que o príncipe encantado se mostrou um homem violento. O casamento teve um fim, mas os problemas não. Isso porque o suspeito que tem vários processos por estelionato usou os documentos da mulher pra enganar a dona de uma casa que estava à venda. Roda a reportagem, olha o que chegou pra gente agora, balança. Esta mulher está com uma dívida de quase um milhão de reais que não é dela. Ela teve um relacionamento de apenas dez meses, porém intenso. Pensava ter encontrado o amor, mas o conto de fadas acabou em agressão. A separação poderia encerrar o sofrimento, mas ela agora vive um drama que parece estar longe do fim. Um homem que eu conheci em um site, nós nos conhecemos, posteriormente namoramos, noivamos e casamos. E eventualmente, após uma agressão física, juntamente à polícia civil, eu tive conhecimento que o mesmo era estelionatário e aplicava vários golpes. Inclusive, tinha o crime de falsidade ideológica em vários processos no nome dele. O auge da violência ocorreu quando a vítima expulsou o ex de casa. Eu tinha pedido pra ele se retirar da minha casa, ele falou que tinha se retirado, depois de uma briga. E daí eu retornei pra casa e ele tinha levado as chaves e o controle do portão. Do nada, era meia-noite, ele entrou aqui e tentou roubar meu carro. E aí eu corri atrás dele com a chave do carro e daí ele começou as agressões e ele me deu, ele deferiu dois socos no meu olho esquerdo. A partir daí, tudo começou a piorar. O homem se revelou, segundo ela, além de agressivo, um criminoso. Quando eu estive lá na delegacia da mulher, aí assim que a gente fez o pedido da protetiva, o policial civil pediu o número de identificação do documento dele. Eu passei e o policial civil falou assim, olha, ele tem mais de 90 processos aqui. Se você não tiver advogado, você arruma um, porque você está encrencado, porque essa pessoa é muito, tem uma ficha extremamente extensa. Sem ainda ter finalizado o processo do divórcio, o homem usou a certidão de casamento para financiar um imóvel no nome da vítima. Utilizou meu nome para uma fraude, ele fez uma compra de uma casa, não roubou com a parcela. A dona veio ao meu encontro para questionar a questão desse pagamento, desse valor. E daí eu falei para ela, olha, eu não sei dessa compra. Me manda um contrato para eu dar uma olhadinha. Ela me mandou e logo eu já percebi que a assinatura do contrato não pertencia a mim. O jeito foi procurar a justiça juntamente com a dona do imóvel. Elas acreditam que surgirão ainda muitas outras vítimas. Eu acredito que provavelmente vai aparecer mais pessoas que tenham algo a dizer sobre ele. Que quanto mais força a gente juntar, eu acredito que a gente vai ser mais fácil colocar ele na cadeia. Porque uma pessoa desse estilo de vida, ela não pode ficar solta não. Então, vamos lá.